Fala galera, Rafa Pantaneira aqui mais uma vez, estava sumido e hoje, como a gente estava devendo, o caminho para a Mococa, o restaurante e antiquário Carroça. Bora conhecer esse lugar maravilhoso e bem campeiro. Fala galera, Rafa Pantaneira. Rafa Pantaneira. Aqui embaixo então é a parte do antiquário e aí tem de tudo um pouco aqui, tem até uma mulher de biquíni aí, tem um boizão, tem de tudo um pouco, é legal, bacana, em cima é o restaurante, a parte do restaurante aqui é complicado só filmar por causa, eles estão com música ao vivo e aí a gente tem problemas de direitos autorais. Então tem de tudo um pouco gente, tem carro de boi antigo, tem tudo de disco de arado, canga cangaia aqui ó, de carro de boi, olha os carros de boi antigão aí, roda de carro de boi para vender, para fazer decoração, tacho, tem tudo que vocês podem imaginar de coisa mais antiga, é objãozinho de gás, antigão aí ó, pequenininho, tem de tudo um pouco, é gostoso visitar, às vezes você acha um negocinho ou outro, é para decoração e tudo mais e ali dentro vou mostrar para vocês, é um pouquinho mais escuro, mas dá para vocês terem uma noção, é onde tem outro tipo de coisas mais antigas e tem o que ele chama que é a igrejinha, que é a parte que tem umas cachaças bem pantaneiras aí, bem das boas viu, toda vez que eu passo aqui eu levo pelo menos uma, duas garrafas, acompanha aí. Ah, essa aqui não é antiga não, essa aqui é novinha e é das boas hein. Então, vamos lá. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês aí onde que é a igrejinha Que tem uns tonéis aí, ó De carvalho, de umburana De tudo um pouco que tem as cachaça boa, pantaneira aí, ó Ele tá explicando pro povo ali, vou esperar Pra gente entrar lá e vocês verem Olha lá, então aqui é a igrejinha Você tá levando da americana? Isso Quanto cilindro vai? Vai tomar um? Só uma beijada Amor, quer tomar um vinho? Não quer tomar um vinho não? Olha aqui, ó Show de bola Quantas garrafas vai? Vou levar uma americana E um... Um Jack Um Jack Jack Tem um barril de Jack aqui E aí a gente põe... Ele põe a cachaçinha no barril de Jack E a gente toma A cachaça com gostinho de Jack Saúde E aqui em cima Tá rolando um modão, né? Aí é, mano E um Jack O Jack é o melhor especial O Jack é aqui E essa é o Jack Jack Daniels O Jack Daniels A pena que você não degusta Eu ia degustar uma com você Hã? Só pra você ter uma ideia O que é É Eu tô é doido pra comprar um barril Pra deixar lá em casa Olha o youtuber aí, ó E essa é uma Jack Daniels E essa Um Jack Daniels Aí sim Deixa eu pegar pra aqui Ó, as facas bem ajeitadas aí, ó E aqui é a entradinha do restaurante Restaurantezinho top A gente tava, então, ó Na parte de baixo Que é o antiquário Aqui é a rodovia Como vocês viram aí É Lotado No horário de almoço Porque a comida é boa Comida Campeira aí Fogão a lenha Come à vontade Vamos conhecer lá dentro Olha lá E além de tudo Além de ter uma Comidinha de fogo Fogão a lenha Bem Caipira Saladinha Ainda tem os doces Caipira também Então Tem uma sobremesa Bem caipira também Que são os doces caseiros E uma moda de viola Que infelizmente Não dá pra deixar tocar aqui Por causa de direitos autorais Mas olha lá, galera Pegamos um docinho caseiro No intervalinho da música E é isso aí Cantinho aconchegante Família Bem caipira Bem a nossa cara Bem pantaneirinha A gente vai seguir A gente vai seguir Ouvindo mais umas modinhas Só não pode tomar Aquele pingão direito Porque tem que seguir viagem Pois olha aí Aqui vocês podem vir sossegados Que tem segurança Se aqueles caras que bebe Perde a noção Aqui não tem vez não Tem segurança Minha pantaneira Já fez amizade Fez amizade Do lado do pé de flor E o outro amigo Isso aí Beleza, galera Então essa foi Um pouquinho aí Do restaurante Antiquário Carroça A gente já vai embora Já comemos Ouvimos uma moda boa Pena que a gente Não pôde compartilhar As modas aí com vocês Por causa do direito autoral Mas se estiver passando aqui SP340 Vou deixar aqui o endereço Direitinho E o contato da galera aqui E chega aí Fala que viu No canal do Rafa Pantaneiro Que eles não conhecem a gente Mas vão conhecer Beleza? E aí Pantaneiro Vale a pena? Gente, parada obrigatória Isso aí Vamos ficando por aqui Vamos rumar O restinho da estrada Para a Mococa agora Abraço do Pantaneiro Tchau 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 Tchau